O FMI quer auditoria internacional e independentes dívidas escondidas. Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que é necessário uma auditoria internacional e independentes empresas Ematum, Proíndicos e MAM, que contraíram empréstimos de mais de 1 bilhão de dólares com garantia do Estado. Esta é uma das recomendações da missão do FMI, que analisou as contas do país entre os dias 16 e 24 deste mês, na sequência do escândalo da dívida pública. O FMI vai mais longe e diz que o estoque da dívida no final de 2015 atingiu 86% do PIB, quando as recomendações internacionais apontam para um limite de 40% do PIB. Estes números levaram o FMI a concluir que a dívida tem agora alta probabilidade de ter atingido o nível de risco elevado de sobreendividamento. A instituição internacional diz ainda que o desempenho de Moçambique ao abrigo do Programa de Facilidade de Crédito foi decepcionante, tendo sido feigada a maior parte dos critérios de avaliação e de desempenho para o fim de dezembro de 2015 e fim de março de 2016. O FMI revela que acordou com o Governo moçambicano um pacote urgente de medidas para evitar uma deterioração acrescida do desempenho económico. Essas medidas prendem-se com apertos substanciais ao nível fiscal e monetário, bem como flexibilidade da taxa de câmbio para restaurar a sustentabilidade macroeconómica. O Governo concordou ainda em reduzir as pressões sobre a inflação e a balança de pagamentos, bem como a proteção dos setores sociais.